Os estudantes oriundos dos países, Palop e de Timor-Leste, em Portugal, apresentam pior desempenho escolar, têm maiores dificuldades financeiras e queixam-se da demora com a aquisição dos documentos da residência, segundo um estudo divulgado. O estudo foi apresentado no Instituto Politécnico de Bragança, a instituição do ensino superior que mais alunos de países de língua portuguesa têm captado e visa o desempenho escolar e as condições de acolhimento dos alunos de língua oficial portuguesa. Sobre os vistos, Pedro Nuno Teixeira, secretário de Estado do Ensino Superior, que marcou a presença na apresentação, disse que a partir do próximo ano letivo será um processo mais ágil. O estudo com um grupo de trabalho nomeado pelo governo português e em parceria com o Instituto Universitário de Lisboa e o Instituto Camões cruza dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência praticamente da última década com inquéritos feitos em 2023. A constatação é que há de fato diferenças de desempenho entre os estudantes PALOP e de Timor-Leste face aos portugueses. Os estudantes portugueses, de acordo com os dados, cumprem normalmente 55 créditos em 60, em média por ano. Os estudantes PALOP e Timor-Leste estão na casa dos 35, 40, 45 e este é o desempenho daqueles que permaneceram, detalhou Ricardo Biscaia, quem fez a apresentação do estudo. Segundo dados, no ano letivo 2019-2020, mais de 50% dos alunos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau desistiu dos estudos académicos contra 19% dos portugueses. Para Ricardo Biscaia, este é, contudo, um resultado expectável porque há choque cultural muito grande e com as bases do ensino secundário. No contexto social, salienta outros fatores que explicam estes resultados, como as dificuldades académicas e as financeiras que estão lado a lado. Romana Brandão, presidente da Associação de Estudantes Africanos do Instituto Politécnico de Bragança, considerou o estudo bem feito e destacou o sistema burocrático e o aumento do custo de vida como principais dificuldades dos seus pares.